Não era só trabalho escravo que eles eram submetidos no Rio Grande do Sul, não. Os 200 trabalhadores libertados pela polícia em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, também eram torturados. Além da tortura psicológica, óbvio, as vítimas relataram o Ministério Público terem sofrido espancamentos, ataques com spray de pimenta e até tiros de bala de borracha. Essas pessoas foram chamadas para trabalhar com promessas de salários de até 3 mil reais por uma empresa que oferecia essa mão de obra às vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi. Só que os trabalhadores eram mantidos presos em um alojamento em péssimas condições, onde eram tratados como animais e vigiados por homens armados. As vinícolas, claro, emitiram suas respectivas notas, dizendo desconhecer a situação de escravidão em que viviam seus trabalhadores. Elas negam responsabilidades sobre essas pessoas e dizem que elas eram terceirizadas. Mas a terceirização das responsabilidades trabalhistas pode não colar. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as vinícolas podem ter que arcar com os direitos dos 200 trabalhadores. É o que a Justiça chama de responsabilidade subsidiária. A lei é muito clara nesse sentido. Apesar de não terem contratado diretamente esses trabalhadores, as três empresas, de fato, se beneficiaram da mão de obra deles. Então, de acordo com a lei, se a primeira contratante não pagar os direitos trabalhistas, a responsabilidade recairá imediatamente sobre as empresas beneficiárias. No caso, a cooperativa Garibaldi, a Salton e a Aurora. Isso já é ponto pacífico no Tribunal Superior. A súmula 331 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, diz o seguinte, abro aspas, o ina de implemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. Fecho aspas. Ter os seus direitos trabalhistas reconhecidos e devidamente pagos é o mínimo que essas pessoas podem esperar da Justiça depois de tanto sofrimento e de tanta humilhação. Mas nesse caso em particular, ainda cabem ações cíveis e até mesmo penais. Eu sou Raquel Cherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.